Oi, eu sou a Cata, esse é o CriLT, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as séries de livros que eu quero ler, que eu quero começar, que eu quero terminar, que eu quero dar continuidade esse ano. Vocês sabem muito bem que eu não sou a pessoa que mais lê séries ou a que mais conclui séries, mas eu talvez seja uma das que mais começa a ler séries. Eu tenho aí uma dificuldade de terminar as histórias, eu sempre tive um pouquinho essa dificuldade, é muito difícil achar uma história que me prenda completamente, mas aqui eu vou mostrar pra vocês algumas dessas histórias, que eu acho aí que são todas as séries que eu tô mais envolvida atualmente. Eu fiquei um pouco surpresa com a quantidade de livros que tem aqui, mas eu espero não ter esquecido nada. Então vamos começar, porque a primeira série que eu separei aqui, eu li ela recentemente e, claro, vou querer terminar. Eu tô falando aqui de um livro que era uma das minhas metas aqui pro ano, eu vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês, pra quem quiser ver as minhas metas, que é nada mais, nada menos que A Parábola do Semeador, de Octavia Butler. E aqui eu já garanti, ganhei de presente a continuação que é A Parábola dos Talentos. Gente, esse livro é muito maior do que eu imaginava que ele era, mas como é uma duologia, são só esses dois livros, eu já aproveitei e incluí como série igual e eu fiquei muito empolgada pra continuar e ainda mais empolgada que ele tá aqui comigo agora e fica mais fácil, fico mais envolvida ainda. Eu não gosto de esperar muito tempo pra ler as séries porque vai passando o brilho, vai passando a vontade e como eu não sou tão fácil de me apegar, toda vez que eu me apego eu já vou correndo pra continuar, pra garantir pelo menos pra ter os próximos volumes comigo. Então, com certeza, em breve, esse livro aqui eu vou tá pegando ele pra ler. Outra continuação que eu li o livro esse ano também e tava na meta era Manual de Assassinato para Boas Garotas, que é Boa Garota, Segredo Mortal. Que esse aqui eu também ganhei de presente do meu namorado, inclusive um beijo de Felipe, que tá sempre dando presentes aqui pra mim. E eu fiquei tão envolvida por essa história, eu me surpreendi tanto com a narrativa, eu me envolvi tanto no mistério do primeiro livro e me falaram que isso aqui é melhor ainda e eu fiquei, uau, o que que vai ter nessa história? É uma trilogia, tem um próximo volume que já foi publicado, mas eu vou comprar ele só depois que eu concluir essa história aqui também. Talvez pra março, abril, eu esteja pegando esse livro já por causa que eu me envolvi tanto no mistério que eu tô muito curiosa pra saber o que que vai acontecer aqui realmente. Então eu vou aproveitar que eu hypei a história, que eu entrei no hype dela e já vou continuar a leitura também. Outra série de lei aqui do canal, que algumas pessoas até me conheceram por eu gostar dessa série, que é de Sangue Cinzas. De Sangue Cinzas, gente, foi uma surpresa pra mim, porque eu achava, achava, que teriam uns 5, 6 livros, eu falo isso no vlog de leitura que eu fiz nesse livro, mas eu não imaginava que teriam spin-offs e os spin-offs viriam entre os livros da série principal, que é essa aqui. Então eu comecei a ficar perdida, a ficar confusa e era todo mundo falando 11 livros e eu, meu Deus, aí eu fui descobrindo que era um spin-off depois que eu fui entendendo o que que tava acontecendo. Isso gerou um burburinho muito grande, esse esquema de pirâmide, como a gente carinhosamente chama as histórias, que tem muitos livros, mas eu acho que eu não vou conseguir deixar a série de canto, por causa que eu me envolvi na trama, me envolvi com os personagens, gostei muito da pop, gostei muito do rock, da dinâmica deles, do universo todo fantástico criado aqui, achei muito legal e era uma coisa que fugia bastante do que eu lia. Eu acho que o que me surpreendeu foi isso, porque aqui é fantasia com hot, que eu não costumava ler tanto, esse aqui foi um dos primeiros livros com fantasia com hot que eu li, então acho que me trouxe pra um universo diferente, era um calhamaço, eu não lia muito calhamaço, vocês sabem disso, e esses aqui eu devoro, eu já li os três primeiros volumes, tô esperando o quarto chegar e o do spin-off pra eu ler também, eu espero que eu consiga ler e eu espero que seja tão fluido quanto essa história aqui principal é, porque eu me diverti demais, fiquei muito envolvida e tem tanta informação aqui que, meu Deus! Mas assim que os livros chegarem eu vou dar continuidade e depois eu volto pra contar aqui pra vocês como é que tá sendo a minha experiência, se eu tô gostando, se eu vou continuar, porque eu pretendo continuar e espero que eu consiga. Tá gostando aqui do vídeo? Então antes da gente continuar, vou te lembrar de se inscrever aqui no canal, de deixar o teu like aqui no vídeo e um comentário me contando aqui embaixo quais séries de livros que tu quer ler esse ano. Me acompanha também nas demais redes sociais do CriLT, que os arrobas estão aqui na tela pra vocês e os links na descrição do vídeo, porque eu tô produzindo muito conteúdo por lá, tá bom? Eu espero vocês por lá e agora bora pra próxima série de livros. Eu pretendo continuar também a ler esse ano, que eu até falei aqui no canal que eu queria ler no mês de outubro uma vibe mais Halloween, mais dramática, mais trevosa, que é o mangá A Menina do Outro Lado. Eu parei no volume 5, agora eu vou pro volume 6 e eu acho que eu vou fazer exatamente isso que eu falei. Vou ler lá em outubro, eu tô bem engajada na história, eu sempre sinto a narrativa muito fluida e como é um mangá ele é mais rapidinho de ler, eu já compro, já saio lendo e é muito rápido. E eu gosto muito de tudo que é apresentado ali, da dinâmica do lugar, da dinâmica do sensei, da Shiva, que são os protagonistas, eu sinto saudade deles, eu acho a história muito melancólica, dramática, trevosa, gótica e muito linda. Então eu vou deixar pra ler ela lá no mês de outubro, que eu acho que combina super com a vibe de Halloween. Ai, gente, a gente tem aqui um livro agora, que assim não pode ficar de fora, que vai ter continuação esse ano, que é Porém Bruxa, de Karol Kiovato. Todo mundo sabe que eu gostei de Porém Bruxa, tem vídeo, vai estar aqui no card pra vocês, especial pra esse livro aqui no canal. E vai sair a continuação, o volume 2. Eu não me recordo se é uma trilogia, se é uma duologia, mas o que tiver saindo de Porém Bruxa, eu vou estar lá pra ler, ok? Sou 100% Kiovater, o que a Karol Kiovato for escrever, eu vou estar lá pra ler. Então é isso aí, gente, podem esperar que logo mais, assim que for lançado, eu vou estar lendo Porém Bruxa 2, o Porém Verso. Outra continuação que eu vou querer muito ler, tô bem empolgada, é a de Lore Olympus. Eu já li o volume 1 e 2, que tá aqui atrás, o 2 inclusive, e o 3 sai ali pra março, é esse ano ainda que sai. Já comentei aqui pra vocês que eu gostei muito do primeiro volume, o segundo não gostei tanto assim, mas eu tô com muita expectativa pro terceiro. Acho que ele não vai me desapontar, acho que eu vou gostar muito, inclusive. E é isso aí, gente, então Lore Olympus, quanto mais volumes forem lançando, eu pretendo estar lendo, assim como eu fiz com a menina do outro lado. Lore Olympus eu leio bem rapidinho também, porque é uma história em quadrinhos, super rápida de ler, e fala sobre deuses do Olimpo, é uma coisa que eu me identifico muito também com a mitologia grega. Então assim que lançarem mais volumes, eu espero continuar gostando pra poder ler os demais também. Eu esqueci de falar aqui pra vocês uma coisa muito importante, me esqueci que eu concluí uma série já esse ano, uma duologia, que é a duologia boreal, com Luzes do Norte e Sombras do Sul, que eu li esse ano. Falei mais sobre esse livro no vídeo de leituras de janeiro, então eu vou deixar aqui no card, mas saibam que esse ano eu estou diferente, estou concluindo séries, pretendo continuar séries, e eu vou engatar nelas e vai dar certo. Fé, gente, vai dar certo, eu mudei, estou diferente em 2023. Tem aqui uma série agora que eu não tenho muito bem a certeza do que eu vou fazer com ela ainda ou não, porque é aquela coisa, eu leio o primeiro livro e eu me contento, e eu acho que eu me contentei em ler o primeiro volume de Príncipe Cruel, gente. Não sei se eu vou ler o segundo ou o terceiro, de repente, assim, eu vou colocar ele ali, sabe, estou pensando, se me der vontade, eu vou lá e vou correr pra ler, mas se não der, eu vou deixar quietinho assim, porque eu gostei muito de Príncipe Cruel, e não quero me forçar a ler os próximos volumes e acabar não gostando tanto assim. Então, eu vou deixar desse jeitinho aí, se eu quiser ler, eu vou lá e corro pra ler. Agora, gente, esse próximo livro aqui, se tem um livro, uma série, que é uma trilogia, que eu preciso continuar a ler, é A Guerra da Papoula. Não tem como não ler esse livro, foi um favorito meu do ano passado, cinco estrelas, que livro brutal, que livro maravilhoso, falei muito sobre ele aqui ano passado, e é muito provável que eu fale mais sobre ele aqui esse ano, porque, afinal de contas, eu espero ler o segundo volume muito em breve. E o terceiro volume sai esse ano aqui ainda, mas eu acho que mais pro final do ano, então, ao que tudo indica, eu vou concluir essa trilogia esse ano, e vou dar um cinco estrelas favoritado, vai ser o meu novo auge. Essa série vai se tornar o meu tudo. É isso que eu espero no final de A Guerra da Papoula. Vamos ver se vai dar certo. Esse ano, eu li Prazeres Violentos, e eu gostei muito do livro, fiquei impressionada com o quanto eu gostei dessa história, e eu vou querer ler a continuação. Eu não me lembro agora se já saiu no Brasil ou não. Não sei se foi traduzido já, não sei quando é que vem pro Brasil. Se vier, eu vou estar indo atrás, vou estar buscando, vou estar querendo. E assim que chegar aqui, então, eu vou continuar essa história com certeza, porque essa aí é uma duologia, que eu fiquei encantada pela história, terminou de um jeito, o auge, o ápice. E eu quero ver o que a continuação vai trazer pra gente, eu espero muita gritaria. Outra série que eu gostei muito de ler, é Guida e uma nona, mas eu tô esperando vir pro Brasil, porque é uma trilogia, não, é uma quadrologia, são quatro livros, será? Acho que são quatro livros. Eu tô esperando o segundo volume chegar no Brasil, porque eu quero ler em português, né, pela editora e tal, tudo direitinho, ter o meu volumezinho combinando com o que tá aqui atrás. E aqui é a mesma coisa, assim que ele chegar aqui no Brasil, eu vou estar correndo atrás pra buscar essa leitura, pra eu fazer e dar continuidade. Essa é a história que eu gostei muito, e me surpreendi demais com Guida e uma nona. Foi um choque, mas eu amei a história. Uma série que é de Back Chambers, que tá há muito tempo aí que eu tô lendo, eu leio um livro a cada três anos, basicamente, é Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. Esse é o terceiro volume, que é o que eu não li ainda, os outros dois eu já li. Inclusive, amo, favorito, perfeito, incrível, adoro a forma como a Back Chambers escreve, como ela descreve os seres humanos, nem seres humanos, é seres em geral, como ela transmite uma paz, um cuidado, uma beleza nas histórias dela, então eu sinto muita saudade dessa história, inclusive, e eu quero ler esse livro esse ano, espero continuar esse ano, se não for esse ano, pelo menos dá continuidade em algum momento, porque eu sinto saudade da história, mas eu sinto que eu não priorizo ela o suficiente. Então, assim que der, eu vou pegar esse terceiro livro pra ler. Eu vou colocar aqui, The Lila Green Não Está Nem Aí, que eu li esse livro ano passado, eu acho que vocês nem sabiam que eu tinha lido, porque eu li em dezembro, não falei muito sobre o que eu li em dezembro aqui. Mas eu li esse livro ano passado, e eu simplesmente amei a história, achei muito divertida, muito engraçada, muito curiosa, e muito leve. Achei a narrativa incrível, e eu sei que tem mais duas histórias, que envolvem personagens do livro da The Lila, não é necessariamente uma série, eu acho que dá pra ler um, sem ter lido o outro, mas eles vão vir pro Brasil também, e assim que virem, eu vou estar lendo, porque eu gostei muito de The Lila, eu adorei a The Lila, eu achei ela maravilhosa. Eu espero encontrar a The Lila nesse livro também, mas igual eu vou estar de coração preenchido, se a história for tão gostosa quanto The Lila Green foi. Eu espero que seja muito bom também. Heart Stopper também, eu não faço a menor ideia, se vai sair mais algum volume esse ano ou não, mas se sair, saibam que eu vou estar na fila, esperando pra ter brinde, ganhar um chaveirinho, ganhar um card, e o meu livro. E pra finalizar aqui a série em andamento, que eu tenho que concluir, que eu já tinha começado a ler, eu vou falar uma, que vai fazer um link já com as outras, que eu quero começar, que é Garotos Corvos. Vocês sabem que eu amo, vocês sabem que eu adorei, mas não sei se vocês sabem que eu não terminei. Falta ler o último volume ainda, que eu comecei várias vezes, e aí porque eu não queria terminar a série, eu deixei quieto, e aí empurrei com a barriga, e ele tá no limbo até hoje, faz uns dois anos já, que era pra eu ter lido ele, ou mais. Mas como eu tô pra receber o Chamado do Falcão, que é um spin-off focado em um dos personagens de Garotos Corvos, que é o Ronan, eu fiquei muito empolgada pra terminar o último livro, e pra começar esse do Chamado do Falcão. Eu não faço ideia ser uma série, eu peguei bem na emoção mesmo, e eu vou ler bem na emoção, não vou nem pensar muito, só vou terminar um, e começar o outro, sem pensar nas consequências, sem pensar no futuro, vou só começar. E eu espero muito gostar das duas histórias. Eu sei que tem muitas coisas que as pessoas falam, sobre o último volume de Garotos Corvos, e isso também me afastou um pouco do livro, mas eu vou fazer minha paz com isso, e vou seguir pra o Chamado do Falcão. Salmo para um Robô Peregrino, é uma série também de Back Chambers, e esse é o primeiro volume dessa série. Não sei quantos volumes vão ser ao todo, mas eu já adquiri o primeiro volume, e eu vou tentar ler agora, nesse mês de fevereiro ainda, porque era uma das minhas metas da Tibiar do mês. E assim que eu concluir, eu vou ficar na espera aí do próprio volume, porque ele não foi lançado aqui no Brasil, nem sei se foi lançado na gringa ainda, então eu vou ter que ficar na expectativa, esperando pela próxima história. Tá pra chegar aqui também uma HQ, que é Extraordinários, o nome que se passa no mesmo universo de vilão, da Vichuab, vocês conhecem? Eu gostei muito de vilão, e é uma série em quadrinhos, então eu acho que eu vou acabar acompanhando os demais volumes, se eu gostar bastante da série. Não comecei ainda, porque ela nem chegou aqui em casa, mas assim que ela chegar, eu vou ler, porque ela também é uma meta pra esse mês de fevereiro. Só que eu não sei se ela vai chegar a tempo, pra eu ler nesse mês ainda, mas assim que ela chegar, eu já vou começar a leitura, porque eu tô querendo ler mais e mais quadrinhos, e eu acho que vai ser uma forma mais prática e fácil de eu voltar pra esse universo de vilão, que eu tinha gostado tanto lá no primeiro livro. Eu tô aqui também com o livro Os Cem Mil Reinos, que eu quero muito começar, me falaram que esse livro, a capa engana, e eu tô bem empolgada pra saber o que vai acontecer. Eu li também da mesma autora A Quinta Estação, e me esqueci de falar sobre ele aqui, que assim que eu puder, eu vou continuar A Quinta Estação, e vou começar Os Cem Mil Reinos. Eu deixei ele lá na minha outra estante, porque eu esqueci de trazer, mas eu pretendo trazer ele logo pra cá, pra poder começar a ler essa história, porque eu fiquei bem empolgada e bem curiosa, depois que me falaram aí, que a capa dá uma enganada boa. Aqui na estante eu tenho A Ponte Entre Reinos, que tá parado aqui um tempo também, eu tô desde o ano passado pra ler essa história, mas acabei não priorizando, e não comecei a ler. Eu tenho também aqui atrás, Pássaro e Serpente, que eu comecei a ler, mas eu acabei parando, porque com esse livro aqui, eu tenho a sensação que eu vou gostar, não sei porquê. Eu tive muito isso também com o De Sangue Cinzas, e eu acabei gostando bastante, então eu quero ver se isso vai acontecer também, aqui em Pássaro e Serpente, que é uma trilogia. E pra gente poder encerrar aqui, as séries que eu pretendo começar esse ano, ou o mais breve possível, vocês viram que a Cassandra Clare vai estar na Bienal do Livro, desse ano, no Rio, e eu pretendo ir. Se tudo der certo, eu vou ir. Mas eu não li tantos livros da Cassandra Clare, e eu quero mudar isso até a Bienal. Então eu conto com a ajuda de vocês, pra me recomendarem uma das séries dela aí, pra eu começar a ler. Eu não quero ler Instrumentos Mortais, vou deixar bem claro pra vocês, que eu já li o primeiro volume, e não dei continuidade. E eu sou muito por fora do universo de Cassandra Clare, vou ter que visitar vários vídeos de booktubers aí, pra poder acompanhar a ordem de leitura, pra eu poder entender e me inteirar, e chegar lá e conhecer a Cassandra Clare. Poxa gente, eu quero ver a Cassandra Clare! É muita coisa que pode ou não acontecer aqui, mas eu conto com vocês pra me indicarem uma das séries favoritas dela, pra eu ler aqui esse ano, beleza? Conto com vocês então! Esse aí foi o nosso vídeo de hoje então, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam, comentem aqui embaixo quais desses livros vocês já leram, dessas séries que vocês já leram, e quais vocês querem ler ainda. Fiquem à vontade pra me darem dicas de séries pra eu ler, me darem dicas de vídeos pra eu fazer aqui no canal, que a opinião de vocês é muito importante pra mim. E também não deixem de conferir os outros vídeos aqui do canal, que tem bastante conteúdo aqui já. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Acabou que não foram tantas séries, mas eu acho que vai ser um pouco difícil de dar conta de tudo isso esse ano, mas aos pouquinhos aí eu vou inserindo essas leituras durante os meus meses. É isso aí então, e a gente se vê no próximo vídeo do Crianetê. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho